É importante ressaltar que há quase um ano, em maio do ano passado, os países do Mercosul e da União Europeia realizaram a troca de ofertas de acesso a seus respectivos mercados de bens, serviços e compras governamentais, bem como outras disciplinas do relacionamento econômico bi-regional. Não muito depois, eu me reuni com as lideranças do setor produtivo nacional, que integram a Coalizão Empresarial Brasileira, o conselho criado e coordenado pela Confederação Nacional da Indústria, para o acompanhamento das negociações internacionais em que o Brasil se envolve. Eu me recordo este momento específico porque eu gostaria de registrar e de repetir às senhoras e aos senhores uma das mensagens que, desde então, eu venho reiterando a empresários e a empresárias, tanto dos nossos sócios do Mercosul, quanto de nossos parceiros que integram a União Europeia. O engajamento das lideranças empresariais é absolutamente imprescindível para que alcancemos um êxito e para que o acordo de comércio entre os dois blocos seja abrangente. Aliás, os representantes do setor produtivo, na reunião que tivemos pela manhã, puderam, tanto de Espanha quanto de Brasil, puderam registrar o entusiasmo com que nós pudemos falar sobre esse acordo tão esperado e tão agora desejado Mercosul e União Europeia. Trata-se, antes de tudo, de reconhecermos às empresas o papel de vetores fundamentais da verdadeira integração entre os países. Eu, desde a troca de ofertas, eu tenho sido constantemente formado pela equipe negociadora, foram realizadas duas rodadas negociadoras e duas outras já estão previstas ainda para este ano. Ao nosso ver, as negociações têm avançado satisfatoriamente nos capítulos normativos, desejamos avançar também com a mesma intensidade nas sessões referentes a bens e mercadorias. Por parte dos países do Mercosul, o momento é favorável. Eu disse para a ministra Maria Luísa que o momento agora é propício a um alinhamento e a uma concordância no bloco Mercosul. A Argentina, com a presidência pro-tempore neste semestre, seguida da presidência pro-tempore do Brasil no próximo semestre, tem empenhado e o Brasil dará continuidade, terá empenho na continuidade das negociações. Esse seminário aqui tem lugar no momento importante. Ele vem ao encontro do momento que o Brasil está vivendo. Ontem, nós tivemos uma reunião do presidente Temer com o presidente de governo Mariano e o presidente relatava ao presidente Temer as reformas que a Espanha realizou e que foram fundamentais para o crescimento da economia espanhola, que hoje se vê a inflação próximo de zero, geração de empregos e mais de 500 mil empregos por ano. E muito nos encorajou ao governo brasileiro. O governo brasileiro já aprovou, no ano passado, um teto nos gastos públicos. Esta semana, nós esperamos aprovar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mais especificamente, a modernização da legislação trabalhista. E ainda neste semestre, pretendemos aprovar no Senado Federal, para que o presidente Temer possa sancionar essa modernização da legislação trabalhista, que será fundamental para melhorar o ambiente de negócios das empresas que aqui investem. Nós também pretendemos aprovar ainda, neste semestre, a reforma previdenciária, sem contar de outras micro-reformas e macro-reformas que estão sendo discutidas, como a reforma política e a tributária. Tudo isso vai fazer com que as empresas, não só brasileiras, mas aquelas que aqui se instalam, aquelas que aqui investem, tenham mais competitividade e o ambiente de negócio seja facilitado. Na segunda-feira, dia 17 de abril, o Banco Central Brasileiro apontou a prévia de 1,3 para o crescimento do PIB de fevereiro. E, no dia seguinte, o Fundo Monetário Internacional reviu positivamente a sua projeção de crescimento para a economia brasileira em 2018, de 1,5 para 1,7. Fato é que a economia brasileira, desde que nós assumimos o governo, em maio do ano passado, portanto, estamos prestes a completar um ano de governo, ela deixou de cair e já está crescendo. No âmbito do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, nós temos uma agenda de desburocratização. Esta é a agenda do governo, o governo das reformas e o governo do diálogo. Nós lançamos, no ano passado, 47 medidas de desburocratização, de facilitação daqueles que são usuários dos serviços públicos prestados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e suas vinculadas, as autarquias vinculadas ao Ministério. Lançamos, no mês passado, o novo processo de exportações do Portal Único do Comércio Exterior, simplificando os procedimentos de exportações do Brasil, ao mesmo tempo que atendemos uma das medidas previstas no acordo de facilitação de comércio da Organização Mundial do Comércio. E, ainda neste ano, lançaremos o módulo Importações, concluindo, no primeiro semestre do próximo ano, a janela única de comércio exterior do Brasil, que vai reduzir os custos dos operadores de comércio exterior em 40%. Hoje, pela manhã, nós concluímos, eu e a minha contraparte, Maria Luíza, concluímos a assinatura do Memorando de Entendimento sobre a Cooperação Econômica e Comercial, sob a égide do qual orientamos as nossas equipes técnicas dos nossos ministérios, que explorem conjuntamente o estabelecimento de novas cooperações em temas de interesse comum, como o fomento à internacionalização de micro e pequenas empresas. É um tema importantíssimo. O presidente dizia para nós ontem, para o presidente Temer, a importância das micro e pequenas empresas na economia espanhola, e agora também, com a Secretaria de Micro e Pequenas Empresas do governo brasileiro, retornando ao guarda-chuva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, nós vamos colocar o fomento às micro e pequenas empresas brasileiras como uma das prioridades do governo brasileiro. Eu quero dizer e concluir dizendo que o Brasil vive um momento de grande discussão, o presidente disse para o presidente Temer que, enquanto promovia as reformas no governo e na legislação espanhola, a Espanha passou por algumas greves gerais. Nós temos aí momentos difíceis, greves sendo chamadas e convocadas para sexta-feira próxima, mas quero dizer em nome do governo brasileiro, em nome do presidente Temer, porque ainda ontem, à tarde, participei de uma reunião de ministros com o presidente Temer para discutir as reformas que estão sendo debatidas no Congresso. Quero dizer que nós vamos enfrentar as dificuldades, porque depois das dificuldades virão, com certeza, as soluções. Como aconteceu na Espanha, acontecerá no Brasil. Convido as senhoras e os senhores a se entusiasmarem e a apostarem cada vez mais nessas duas grandes economias que têm laços históricos e que, neste ato, se aproximam cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto